Aquele jeitão é bala lá pro chapacu, mané E é que eu separei meu meiador pro chapacu hoje Mano pretinho deu zaca Do cozo falou para o radical que é bala no pozo Josué e o magrinho de AK Então vem, então vem, muita bala no trem Chapa, fumaça, mal, se ele brotar Vai entrar no metal, então vem Então vem, muita bala no trem E o ogor passa mal, se ele brotar A entrar é no metal E vem, troca, que o pretinho tá de AK Vem, troca, ato gordo tá de AK Tamo junto, ai radical, Josué e o Kaká Tamo junto, alô magrinho, bota bala pra voar Das granada, vinte é pouco E vem, troca, que o pretinho tá de AK Vem, troca, rei leão tá de AK É o comboio da pedeira E é o menor do que Tandá É o bonde do... É o bonde da licença Esse é o bonde do Tandá E é que eu separei meu meador pro chapaco hoje Mano pretinho deu zaca E o povo falou para o radical Que é bala no pôs Josué e o magrinho de AK Então vem, então vem Muita bala no trem Já papo passa mal Se ele brotar Vai entrar no metal, então vem Então vem Muita bala no trem E o vogó Passa mal Se ele brotar Vai entrar no metal E vem, troca, que o pretinho tá de AK Vem, troca, ato gordo tá de AK Tamo junto, ai radical Josué e o Kaká Tamo junto, alô magrinho Bota bala pra voar Das granada, vinte é pouco E vem, troca, que o pretinho tá de AK Vem, troca, rei leão, tá de AK É o comboio da pedeira É o menor do que Tandá É o bonde do... É o bonde LG, maré!